Olá amigos da TV Mundo Maior, anotem os eventos da nossa agenda cultural desta semana. Quinta-feira, dia 9, às 8 da noite, inicia a 18ª Jornada Espírita de Bom Jesus da Lapa. O evento contará com palestras de Lucas da Silva Ramos e o tema é Lei de Justiça, Amor e Caridade. E será realizado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Sexta-feira, dia 10, começa o primeiro Congresso da Juventude Espírita da Bahia. O tema do encontro é Vida Social e Espiritualidade, Ciência, Filosofia, Religião e Arte. E ocorre no Centro de Convenções da Bahia. Mais informações? Acesse o blog da Coordenadoria. Sábado, dia 11, às 8 da noite, inicia o primeiro Encontro com a Cultura Espírita. Quem abre o evento é Wagner Tadeu Dias, que apresenta a palestra com o tema Médiuns e Mediunidade. O encontro será realizado na Câmara Municipal de Itararé, em São Paulo. Mais informações? Acesse a página oficial da União Espírita de Itararé ou ligue para o número que aparece em seu vídeo. Para fechar com chave de ouro, aqui vai a nossa dica. Participe do 13º Encontro Amigos da Boa Nova, que acontecerá no dia 12 de abril, a partir das 9 da manhã. O evento contará com palestras, mesas redondas e atrações musicais. Se você ficou animado, compareça no Internacional Evento Espaço Prisma, em São Paulo. Sócios Clube Amigos da Boa Nova possuem descontos especiais. Quer saber mais? Então acesse amigosdaboanova.com.br ou ligue para 011-2457-70-00. Se você não conseguiu anotar ou tem alguma sugestão de evento, entre em contato conosco pelo e-mail agenda.tvmundomaior.com.br Ou você pode encontrar esse e outros vídeos no nosso canal no YouTube. Aguarde a sua visita, um grande abraço e até a próxima semana! E aí E aí E aí